Vemos com os alunos do terceiro ano do Ensino Fundamental visitar o projeto Como Nasce um Livro. Nós escolhemos esse projeto porque desde pequeno, em nossa escola, incentivamos o estímulo à leitura e nesse espaço aqui, tão rico que eu não conheci, gostei muito, parece que nós estamos dentro de um livro. Acho que o grão final, posso dizer assim, foi os alunos receberem o livro direto do forno, o maior tesouro como foi tratado aqui a questão da leitura.